Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima! Você sabe que nós escutamos a sua opinião, a sua crítica, o seu elogio e procuramos trazer temas com os quais você se identifica e muitos deles os temas que você pede para que nós façamos aqui no Cabeça. Esse é um tema que você pediu e nós vamos tratar dele hoje, aqui no Cabeça. Antigamente as crianças iam para as ruas brincar, iam meninos jogar bola, andar de carrinho de rolemã, soltar pipa. As meninas gostavam de brincar com bonecas bebês, onde elas exerciam a fantasia da maternidade. Mas hoje as novas gerações de crianças, além de estarem imersas no mundo totalmente tecnológico, dos iPads, dos iPhones, dos smartphones, elas ainda estão expostas a uma erotização precoce e muito perigosa. Nos programas de televisão, na música, nas revistas, quase que em todos os lugares. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, aqui no Cabeça pra Cima, com um time muito legal. Eu volto já já para o debate, logo depois do nosso informativo. A banalização da sexualidade. O acúmulo de cenas sexuais de todos os tipos, sendo despejadas a todo tempo sobre a criança, faz com que ela aprenda a ver o sexo como algo banal, que se faz porque todos fazem. Cada vez mais cedo, os comportamentos sexualizados são introduzidos em músicas, novelas, filmes. E acabam antecipando as fases na vida de crianças e adolescentes. Um levantamento feito pela organização britânica Internet Watch Foundation, financiado pela Microsoft, identificou cerca de 3.800 fotos e vídeos com poses sensuais postados por menores de idade de até 15 anos. Entre as imagens analisadas, estão 286 crianças que aparentam ter 10 anos ou menos e 667 internautas com aparência de 10 a 15 anos. Cerca de 950 crianças publicaram as próprias fotos. Ao todo, 93% dos casos envolvem meninas. Tudo trata-se de uma questão sociocultural. Hoje em dia, vivemos nos tempos da supervalorização da imagem do corpo, da estética e da erotização precoce. É muito comum entre eles a exposição voluntária dos seus corpos nas redes sociais ou para alguém em particular. Seja por puro descuido ou por tática de sedução, o envio e exposição de conteúdo erótico só levará ao constrangimento, à vergonha e ao medo no futuro. Para conversar sobre esse tema tão delicado e tão importante, eu recebo hoje aqui a Mariana Pizarro. Ela é psiquiatra da infância e adolescência pelo IPUB, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ e diretora da Espaço Mentes Saúde Mental. Tudo bem, Mariana? Obrigado por ter vindo. Tudo bom. É um prazer estar aqui para discutir sobre esse tema que é tão importante nos dias atuais. Delicado, né? A gente começou a conversar um pouco lá no camarim e tem muito assunto para a gente falar. Tem muito assunto. É delicado e é muito importante a gente poder informar, principalmente, para tentar ajudar os telespectadores aí um pouquinho. A pensar. A pensar. Legal. Quem está comigo também é a Jussara Viana. Ela é psicóloga clínica com formação em Gestalt Terapia. Gestalt ou Gestalt, Jussara? Gestalt, né? Gestalt, Paulo. Que é alemão, né? Sim. É um prazer estar aqui no programa. É um tema atual, né? E espero contribuir bastante para quem está em casa. Com certeza vai. E conosco também, Lenine Lemos. Não é o cantor, não. É o consultor de marketing, professor de desenvolvimento de produtos, comunicação e marketing na Universidade Estácio de Sá. Bem-vindo, Lenine. Mais uma vez ao cabeça. Bom estar aqui mais uma vez. Poder contribuir com esse tema, né? De grande relevância. Eu acho que esse bate-papo vai, com certeza, com as colegas aqui, vai ser abrilhantado. E eu acho que é um tema que a sociedade precisa estar alerta. Erotização na infância é um tema que está atingindo diretamente as famílias e você, telespectador, vai gostar desse bate-papo. É verdade. Uma coisa legal que eu acho em televisão, antes da gente começar efetivamente o nosso papo, é que nós quatro estávamos lá no camarim conversando sobre o programa de hoje, né? E aí, basta que a gente venha para o estúdio e fique diante das câmeras, né? Que parece que a gente fica numa outra dimensão, né? A gente estava batendo papo, estava rindo e aqui a gente fica, eu pelo menos fico, me coloco numa posição assim... O importante é a gente conversar sem se preocupar com isso hoje. É só bater papo. E eu sei que a gente vai fazer isso. Eu tenho uma filha caçula de cinco anos, Mayla. Ela, outro dia, chegou em casa e fez assim pra mim, No Trouble, No Trouble. Eu identifiquei de imediato essa canção porque eu também tenho uma filha de 16 anos, a Sofia. E a Sofia já tinha me mostrado essa música, About The Best. E é... Eu perguntei pra Mayla, é de uma música isso, né, Mayla? Ela falou assim, é, é. Aí ela começou a dançar assim pra mim e começou a fazer assim com a mãozinha em cima da cama. Aí eu botei o clipe no iPad dela e a gente assistiu junto e eu falei pra ela, esse clipe não é pra você. Essa música não é pra você. Foi fundamental essa sua intervenção com a sua filha, que é esse o seu papel de pai. Tá atento o que tá acontecendo, a criança chega com uma demanda e você mostra pra ela qual é o seu valor. O que que ela pode, o que que ela não pode. E com certeza, né, Paula, ela entendeu, não entendeu? Ela entendeu. Ela, ela... Eu expliquei pra ela porque que a música não era pra idade dela. Eu mostrei no clipe o que que não era pra idade dela. E fui na escola no dia seguinte porque ela me disse que esse era um clipe que era colocado na escola, no final das atividades, enquanto os pais não chegavam pra buscar seus filhos, eles ficavam vendo o clipe na sala. E aí eu fui na escola, falei com a professora dela. É uma escola que tem até uma orientação cristã. E a professora me respondeu assim, não, mas eu também sou cristã. Falei, mas eu não tô falando nada de religião e esse papo não tem nada a ver com religião. Eu só acho que vocês não podem passar esse clipe pra crianças de 5 anos dentro da sala. Eu tô errado? Não. Não. Você está certo. A escola, nesse momento, ela quis capturar essa criança pra criança ficar quieta. Só que a criança, ela segue muito o modelo do adulto, do que ela vê. Ela é a identificação. A escola pode colocar um patati-patatá, pode colocar um conteúdo da linguagem dessa criança, que vai produzir a fantasia, a aprendizagem, o lúdico. E isso tá sendo esquecido atualmente. Vocês acham que a gente tem que falar pras crianças sobre erotização precoce? Você acha, Mariana? Eu acho que a gente tem que falar com a criança sobre tudo aquilo que ela traz pra gente. Então, hoje em dia, e eu acho que o Lenine pode falar até muito sobre isso, mas a criança, por conta da mídia, por conta dos programas de televisão, das propagandas, ela é exposta o tempo todo a conteúdos dos mais diversos possíveis. Conteúdos apropriados e conteúdos que não são apropriados pra criança. E aí, quando a criança vem pro adulto, vem pra família, né, trazendo um conteúdo que você percebe que não é apropriado, é claro que tem que falar, né, e tem que explicar o porquê que você tá restringindo aquilo. Pra criança conseguir entender, né, exatamente como você fez. Então, acho que foi muito adequado essa intervenção. De acordo com a idade dela, né, uma linguagem acessível, né? Exatamente. Eu acho que foi muito importante. E é a intervenção que a família tem que ter mesmo, né. O que a criança vai receber lá fora, o controle é muito mais difícil, mas a gente consegue, quando a criança traz isso pra dentro de casa, a gente consegue sim conter isso, né, limitar o que essa criança tem acesso, né, e é claro que é importante fazer isso explicando o porquê, né. A gente tem que explicar o porquê pra criança das coisas. E é o papel da família esse mesmo. E elas entendem, né, as crianças hoje estão num mundo em que se a gente não explicar, alguém vai explicar. É, esse é o caminho. A informação, ela tá chegando com uma velocidade muito grande e com muitas ferramentas, muitos canais de comunicação. Então, se a família não conversar, e aí a doutora tem toda a razão, naquele assunto que a criança traz, ela trouxe o assunto, eu acho que você não tem que ficar fomentando o assunto com a criança, mas ela trouxe aquele assunto, que ela leu na escola, que ela assistiu na escola, que ela ouviu na escola, que ela ouviu na condução, né, uma brincadeira ou outra. É importante que os pais conversem, porque se a família não ensinar, lá fora vai ensinar, e aí vai ensinar de forma errada. Agora, ensinar com cuidado, na linguagem da criança e uma explicação rápida. Não é explicar igual você faz com adulto. Isso também é importante, porque às vezes o pai e o educador acabam falando demais, além da curiosidade daquela criança. Respostas simples. É. E vocês acham que a gente... A banalização de algumas coisas está chegando num nível mais do que preocupante, né? Hoje tudo virou banal. E eu acho que o erótico vai muito por esse caminho, porque o erótico sempre existiu. Sempre esteve presente, está presente na sociedade, no homem, na mulher. Mas a erotização das crianças, eu acho que está num nível assim... O que vocês acham? Eu acho que tem uma diferença, que eu acho importante a gente fazer, de sexualidade para a erotização, né? Porque a sexualidade é inata e está presente no bebê, né? A erotização, ela depende de um contexto cultural, depende de um contexto histórico, né? Então, o erótico, ele na verdade é a sexualidade escondida, né? É algo que dá a entender algo sexual, mas que não é um sexo explícito, né? Então, isso é o erótico. E para você conseguir ter uma compreensão... É uma insinuação. É uma insinuação, exatamente. E a insinuação do erótico é a insinuação de uma sexualidade do adulto, né? A sexualidade que é inata e que está presente na criança é completamente diferente da sexualidade do adulto, né? E é só ao longo do desenvolvimento dessa criança, ela passando por todos os marcos de desenvolvimento que ela tem que passar, é que ela vai conseguir organizar esses estímulos, já lá no final da adolescência, e realmente conseguir desenvolver a sua sexualidade adulta. E aí sim compreender o erótico, né? Então, quando você traz um conteúdo erótico para uma criança, ela consegue imitar aquilo... Consegue imitar, mas não sabe o que ela está imitando, né? Mas ela não sabe o que ela está imitando, porque a sexualidade dela ainda não chegou nesse ponto. Então, você acaba interferindo no desenvolvimento da sexualidade dessa criança. E elas são curiosas e o erótico atrai, né? É engraçado isso, como essas coisas, elas têm o poder de fasciná-las também, né? Mas é uma atração, assim, na ingenuidade daquela criança. Diferente do adulto. Claro, claro. Então, ela vai numa repetição... Claro, ela está repetindo alguma coisa que ela vê. E aí ela acaba sendo vítima, porque ela não sabe o que ela está fazendo. E quando chega numa adolescência, ela começa a expor o corpo, se expor, e não tem maturidade para assumir as consequências disso tudo. Nem para entender as consequências. E nem para entender, né? A Mayla foi com as amiguinhas nas férias ver um filme que está em cartaz, E aí, quando eu cheguei para buscá-las, a primeira coisa que elas me falaram, quando eu perguntei o que vocês mais gostaram no filme, elas falaram juntas, do beijo. Você falou da atenção, você está falando disso. Eu não sei se o erótico chama mais atenção. Eu tenho uma tendência de achar um pouco diferente. Eu acho que o erótico não chama mais atenção. O que mais chama a atenção de uma criança é o que chama a atenção do adulto. Então, ela aprende imitando o adulto. Ela está o tempo todo observando o adulto, observando as referências dele. Então, se você dá atenção ao erótico, e o adulto dá, aquilo passa a chamar a atenção da criança. Então, eu acho que acaba sendo uma... Chama a atenção, mas por uma repetição também. Por tabela. É importante lembrar, Paulo, que... Esses produtos, eles estão aí à disposição da família e da sociedade. A sociedade, ela tem que entender, ter sabedoria, para que produto eu vou lançar a mão para levar para a minha casa. Que produto eu vou deixar à disposição do meu filho. A televisão tem lá, faixa etária. Infelizmente, nem sempre é respeitada. Você tem novelas que, no passado, elas eram exibidas no horário das dez, às vinte e duas horas, vinte e um, vinte e dois horas. Agora são às nove. Não, e às vezes repete a tarde. Ah, sim. Repete a tarde, e aí a criança tem esse acesso. Às vezes, não está na escola, está ali vendo um desenho, ela vai sapiando o controle remoto e assiste. E a produção que é feita em cima desse personagem adulto. Hoje é uma cantora e ela se veste de forma sensual. Quando a criança sai de casa, ela encontra essa boneca de forma sensual. Ela com shortinho curto, com top, com decote. Ela encontra esse vestimento no shopping, encontra nos grandes centros urbanos, nos vendedores ambulantes. Então, tem lá. Tem uma cantora que está muito na moda aí. Você passa na Uruguaiana, você passa na 25 de agosto. Tem a bonequinha dela e tem as roupas. Tem a bermudinha bem curtinha, você tem lá o top. Então, a criança quer se vestir como um adulto. Mas, na verdade, para ela é um personagem. Ela ainda não sabe. Mas, essa erotização na época errada, na faixa etária errada, vai antecipar experiências que ela não deveria ter naquela idade. E aí, eu sempre falo com as minhas filhas, eu acho que é legal que você fale com os seus filhos e suas filhas também, que lá em Eclesiastes está escrito que há tempo para todas as coisas. Tempo certo para tudo. Está escrito lá. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de amar, tempo de odiar. Então, no tempo certo, tudo acontece. E acontece agora. Está no tempo de ir para o break e eu volto já já com a cabeça para cima. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus para mim. E aí